Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para Palmeiras e Serro Portenho, é a segunda rodada da Libertadores 2023, é isso aí galera, vamos com o Verdão. O Palmeiras que estreou com derrota na Libertadores, perdeu por 3x1 fora de casa, é o quarto colocado do grupo C com nenhum ponto, encarando a equipe do Serro Portenho que venceu na estreia, fez 2x1 no Barcelona de Guayaquil. Já tivemos a outra partida desta rodada, o Barcelona venceu o Bolívar, então o Palmeiras precisa vencer para que os 4 times do grupo fiquem aí com 3 pontos. E é isso aí pessoal, e o Verdão já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo XVIII, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora, para curtir e acompanhar todas as emoções da Libertadores 2023. E 23, ontem tivemos 2 jogos, o jogo do Corinthians e do Flamengo, hoje do Palmeiras para fechar os brasileiros nesta segunda rodada. Rodada completa dos brasileiros, você curtiu aqui no canal, olha o Palmeiras e Henrique! GOOOOOOOL! No Palmeiras! Para fazer o primeiro! Para começar muito bem a partida, o garoto estava ligado, ótimo cruzamento lá da esquerda, e o Henrique antecipou a marcação para superar o goleirão, é o Verdão saindo na frente. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo XVIII você tem Palmeiras, 1, Serro Portenho, 0. É, vamos ver a postura da equipe dos Serros, lembrando que o Serro Portenho se classificou para a fase de grupos, eliminando Fortaleza na pré-Libertadores. Então, se você levar isso em consideração, não é um time fraco, né? É um time forte, venceu também na estreia da Libertadores. Aquino, ele segura, toca na direita, Espinola tenta avançar por ali a equipe do Serro, chega firme Richard Rios. Ganhou, sobrou para Zé Rafael, bela bola para Dudu. Tem Henrique pedindo, pintou lançamento para o garoto, que passe foi esse? Henrique bateu para o gol, para fora! Que incrível, que passe foi esse do Dudu, que chance perdeu o Palmeiras. Era para fazer o segundo, o segundo do Henrique. Aí, o Jean, lança lá na frente. Vamos ver quem sobe, Gustavo Gomes, dividiu por ali. Essa bola vai sobrar aqui para a Morales, e o Serro tenta avançar. Na troca de passes, Aquino recebeu, perfeito, na cobertura Zé Rafael. Ele adianta na frente para a Henrique, que vem avançando, tem Dudu pedindo. Tentou o passe lá na frente, não deu muito certo. Aquino, ele segura, protege, abre na direita para Carrizo. Tenta avançar a equipe do Serro Porteio, já chega firme para o Zé Rafael. Na dividida, ganhou na boa, e vem avançando o Palmeiras com o Dudu. Dudu segurou, tocou para a Henrique, fez um dois, levou na linha de fundo. Dudu devolveu ali para Piqueires, procura espaço, achou o Henrique pela meia. Belo gira, batida! Gol! No Palmeiras! E é mais um nele! Henrique fazendo a festa da torcida aqui no Allianz Parque. Ótima jogada, tudo para Piqueires. Piqueires mais uma assistência para o Henrique. E o garoto ligadaço chutou firme para mandar para o fundo do gol. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Palmeiras 2, Serro Portenho 0. 35 minutos, Palmeiras fazendo um excelente primeiro tempo, aumentando a diferença no placar. Vai dar aquela tranquilizada, o time precisa vencer para não se complicar. Já temos aí alguns brasileiros se complicando já na segunda rodada dessa fase de grupos. Olha a dividida, chega firme por ali. Menino ganhou a primeira, na segunda o Serro tenta avançar. Aí a bola recuada lá atrás, vem trabalhando a equipe paraguaia. Chega firme em Rio Chate Rios. Ganhou e já colocou o Arthur para correr aqui pela direita. Tem Dudu fechando lá do outro lado. Arthur levou, cruzou lá dentro. Tira a zaga do Serro. E a arbitragem aponta final de primeiro tempo. Por enquanto, Palmeiras 2, Serro Portenho 0. E é isso aí pessoal, e o Serro Portenho já saiu jogando. Vamos lá, bala rolando início de segundo tempo. É a equipe do Palmeiras que vai vencendo por um bom placar, mas dá para ampliar. Quem sabe aí já para assumir a liderança do grupo nessa rodada. Hendrik abriu, bela bola para o Arthur. Henrique acelera lá pela direita, vem avançando, tem opção pela meia. Achou Hendrik para mais um. Quase essa bola chegou no Hendrik ali na meia. Ganha escanteio aí do Palmeiras. Serro Rafael. Mandou lá dentro, fechou o Richard Rios. Corta a zaga. Piquerez na sobra, segurou. Tocou o Richard Rios. Vai arriscar de longe. Espalma, Jean. Grande defesa. Se segura a equipe do Serro, o menino. Tem Hendrik na área, cruzamento para ele. Para fora. Ele quer um hat-trick. Três gols na mesma partida. Cabeçada ali passa à esquerda do goleirão. Apenas tiro de meta. Aí o Jean. Está jogando com o Patinho. Baez. Recebeu. Tenta fechar para ali os espaços. Vieira. Lucena pela meia. Adianta para aqui. É o Serro Portenho trabalhando de pé em pé. Bola aqui para Carriço. Chega firme. Piquerez. Ganhou. Colocou o Dudu para correr aqui pela esquerda. Dudu acelera. Tem Arthur e tem Hendrik pedindo. Dudu mandou. Olha o Arthur. Corta a zaga. Lucena. Adianta na frente para Morales. Ele tenta avançar. Marcação está em cima. Recupera bem Gabriel Menino. Ele vem avançando. Tocou para Arthur. Bela bola. Adiantou na frente. Jogada de linha de fundo. Dividiu. Pediu. Falta. Segue o jogo. Olha o Palmeiras. Sem Rafael. Vai bater para o gol. Golaço. Gol. No Palmeiras. E que golaço. Ótima finalização de fora da área. Chutaço de Zé Rafael para fazer o terceiro do Verdana. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. Rodrigo 18 você tem. Palmeiras 3. Serro Portenho 0. E com esse resultado. O Palmeiras vai ficando com um saldo de mais um. Acabando com o saldo do Serro Portenho. Fica com o mesmo saldo do Bolívar. Mas. É. Fica com a mesma quantidade de gols pró. E gols contra. Mesmo saldo de gols que o Bolívar. A diferença aí eu acredito deve ser o confronto direto né. Nessa situação. O Bolívar fica na frente. Olha o vacilo na saída de bola. Recupera Gustavo Gomes. Mas se o Palmeiras fizer mais um. É ali da herança isolada. Já na segunda rodada. Para voltar a vencer na Libertadores. O Palmeiras estava em uma sequência gigantesca aí. De invencibilidade. Vamos ver essa descida. Arthur segurou. Tocou para Hendrick. Bela bola. Clariou. Vai bater para o gol. Salva Jean. Quase o terceiro do Hendrick. É. Escanteio para o Palmeiras. Zé Rafael na cobrança. Mandou lá dentro. Fechou o Richard Rios. A bola vai sobrar lá na direita. Aí o Morales fica com a sobra. Tenta diminuir para ali o espaço. Vem trabalhando. Baez. Tocou na meia para Patinho. Vem trabalhando a equipe do Serro. Ligação lá no campo de ataque. Aqui não adiantou. Não deu muito certo. Richard Rios vem avançando. E é o Palmeiras em busca da liderança do grupo. Arthur segurou. Limpou. Bela bola. Na canhota que é a boa batida de longe. Para fora. Ele pega bem de fora da área. Não deu sorte nesse lance. E apenas tiro de meta. Aí o tiro de meta cobrado. E arbitragem a ponta final de partida. Palmeiras 3. Serro Porteio 0. Excelente resultado para o Palmeiras. Time que fica aí na segunda colocação. Com os mesmos pontos dos outros adversários. Palmeiras que volta a jogar pela Libertadores fora de casa. Contra o Barcelona de Guaiaquil. Jogo difícil. Perdão aí. Vai forte em busca da classificação na Libertadores. Lembrando pessoal. Que hoje teremos vários jogos aqui no canal. Além de Palmeiras e Serro Porteio. Você também acompanha por aqui. Santos e Aldax Italiano. Serro, São Lourenço e Fortaleza. Botafogo e Universitário César Valerro. Universitário e Goiás. Esporte em Juventus. Sevilha e Manchester United. Estes são jogos que você acompanha aqui no canal. Pela Liga Europa e Copa Sul-Americana. Beleza? Tamo junto galera. Um forte abraço. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu. 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 O melhor time é o seu.